Qual o sentido da vida? Ter um propósito é como ter um guia que nos mostra o caminho a seguir. Sem um propósito, a vida pode parecer vazia e sem rumo. É como navegar sem um destino, sem compromissos e responsabilidades que nos motivem. Quando damos sentido ao que fazemos, encontramos uma razão para levantar da cama todos os dias. Um propósito não precisa ser algo grandioso. Pode ser algo simples, mas que traz alegria e satisfação. Pode ser cuidar da sua família, ajudar os outros, buscar conhecimento ou seguir uma paixão. O importante é que seja algo que mova, que faça seu coração bater mais forte. Isso não só nos dá uma motivação diária, mas também faz com que nossa vida tenha mais valor e satisfação. Agora, imagine viver uma vida sem propósito. Acordar todos os dias sem uma razão clara para seguir em frente. Isso pode levar a um sentimento de vazio, de falta de direção. Quando não temos um propósito, é fácil nos perdermos em atividades sem sentido, apenas para preencher o tempo. E isso, a longo prazo, pode ser muito nocivo para nossa saúde mental e emocional. Se você sente que sua vida está sem propósito, talvez seja hora de refletir sobre o que realmente importa para você. Pense nas coisas que te fazem feliz, nas atividades que você gosta de fazer, nas pessoas que te inspiram. Encontre aquilo que te faz vibrar e se jogue de cabeça. Pode ser um novo hobby, um projeto, um trabalho voluntário ou até mesmo uma mudança de carreira. O importante é encontrar algo que dê sentido à sua vida. O que importa é que a sua vida seja significativa para você. Uma vida com objetivo tem mais alegria, satisfação e realização. Encontre seu propósito e deixe que ele guie seus passos. Sua vida pode ser muito mais rica e gratificante quando você vive com um propósito. Sua vida pode ser muito mais rica. Amém.